A receita do leite com pimenta é a seguinte, aproveite potes vazios de doce de leite diet, como esses aqui, para colocar refis de produtos de outros alimentos. Então, vê só, quando o doce de leite diet terminar, lava bem o potinho, enxuga e usa para colocar produtos diversos. Nesse aqui, tem pimenta, aqui dentro, e nesse aqui, tem café. Compra a pimenta e o café de refil, assim que nem a Natura, o Boticário, fazem refis de produtos de beleza, os produtos de alimentos também tem em refil, que sai mais barato que comprar o vidrinho. Na hora de lavar, não precisa tirar o rótulo, senão vai gastar mais com sabão, com água, então deixa o rótulo, porque fica ecologicamente melhor também. Aí, então, recicla também uma caneta. Aquela antiga caneta de retroprojetor, já que não se usa mais retroprojetor hoje em dia, a caneta de retroprojetor vira marcador de produtos de vidros reciclados, como essa que eu usei para escrever aqui. Pimenta preta e aqui, café instantâneo. Na hora de fazer o leite, esquenta a caneca de leite quente, quer dizer, esquenta a caneca de leite, ela fica quente na temperatura desejada, coloca na mesa, pega o vidro de café, sem ter tirado da mesa o vidro de pimenta preta utilizado na noite anterior. Então, de manhã, quando você for fazer o seu café com leite, você pode pegar dos potinhos sem ler. Em vez de ver o que tem nele, abre o vidrinho com a coisa preta dentro, coloca no leite, mistura bem, adoça a gosto e toma. Vê só que aqui, nesse lado, também dá para ver que é muito parecido. Acontece que eu não sei qual é o gosto do leite com pimenta, porque eu li em cima e escolhi esse vidrinho aqui de café instantâneo e tomei café com leite hoje de manhã e estava muito bom. Mas deve ser interessante pegar sem ler para ver qual é o gosto que tem o leite com pimenta. Se alguém fizer isso, me avisa se é bom, aí eu experimento também. Bom proveito! Tchau! Tchau!